Grande Tarcísio, Carioca, gente boa. São Paulo recebe o Brasil de braços abertos. E você que chegou agora, seja bem-vindo. Eu vou te apresentar São Paulo. Essa aqui é a Avenida Paulista, uma das mais importantes. Aqui é a famosa Faria Lima. Grandes empresas, setor financeiro. O aeroporto é de Congonhas. Tem S no final. Estou aqui no aeroporto de Congonhas. 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 Eu nunca vi você correndo aqui no Parque do Ibirapuera. Sabe onde fica? Aqui é um dos bares mais famosos de São Paulo, o Estadão. Aliás, você conhece o sanduíche de pernil do Estadão? Mas falando em sanduíche, você sabe onde é o Mercadão? Já experimentou o sanduíche de mortadela? Você não sabe o que está perdendo. Estamos no estádio do Morumbi. Não, aqui não é a Gávea, nem o Ninho do Urubu. É Morumbi, a casa do São Paulo. O Campeonato Paulista tem quatro grandes times. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Aliás, você conhece as praias do litoral de São Paulo? O Guarujá? Estamos na esquina da famosa Avenida São João, que Caetano eternizou na música. Você conhece a Moca? E a Bela Vista? Você alguma vez já visitou a Bela Vista? Aliás, São Paulo é uma terra de oportunidades. O Estado de São Paulo é uma terra de oportunidades. Essa aqui é a famosa Rua Augusta. Isso tudo é um pouco da cidade de São Paulo, onde fica o Palácio dos Bandeirantes. Eu vi que você nunca pagou um imposto para o Estado de São Paulo. Aliás, o seu DDD é 021 e 061. Ah, e aliás, você usou o endereço da sua cunhada como se fosse o seu endereço, lá em São José dos Campos. Sobre isso, falarei em outro vídeo. E assim, eu vou tarcisando.